O deputado Dalmo Ribeiro Silva vai ler neste momento a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 46ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 5 de julho de 2022, presidência do deputado Antônio Carlos Arantes, às 14h01, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, segundo-secretário ad hoc, procede à leitura das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. O deputado Carlos Henrique, segundo-secretário, nas funções de primeiro-secretário, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando são encaminhados os projetos de lei 3.825, 3.828, 3.835 e 3.837 a 3.840. Os requerimentos número 11471, 11503, o requerimento ordinário número 1.278 e as comunicações das comissões de transporte do deputado Sábio Souza Cruz e Neilando Pimenta. Não havendo oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas pela Comissão de Transporte e pelo deputado Neilando Pimenta, este informando a inclusão do seu nome entre os autores do requerimento 11479, informa ao plenário que nos termos do inciso 2 do artigo 235 do Regimento Interno foi apresentada a candidatura do deputado Agostinho Patuz ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado por meio do requerimento 11479, que será encaminhado à mesa diretora para análise de documentação referida no artigo 236 do Regimento Interno e verificação dos requisitos estabelecidos no artigo 78 da Constituição do Estado, desígnios membros da Comissão Especial para emitir parecer sob escolha do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 11472, 11476, 11488, 11490, 11492 e 11497, profere decisão considerando a questão de ordem suscitada pelo deputado Roberto Andrade na 45ª reunião ordinária do plenário, realizada em 29 de junho, determinando que as comunicações da União Brasil, informando sua adesão ao bloco deputado Luiz Humberto Carneiro e do deputado Gustavo Valadares, informando a adesão do Partido da Mobilização Nacional, ambas protocoladas em 20 de abril de 2022, passam a produzir efeitos, ficando, portanto, reconstruído o bloco deputado Luiz Humberto Carneiro e defere o requerimento ordinário 1.278, e estuposto a presidência verifica deprando a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos, em ser reunião, convocando as deputadas e deputadas para o ordinário de amanhã, dia 6, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Agradeço, deputado Dom Ribeiro Silva. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, o deputado José Guilherme, para, nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Mensagens do excelentíssimo governador de Estado, Romeu Zemaneto. Mensagem número 208-2022, encaminhando o veto número 37-2022, veto total à proposição de lei número 25-149-2022, que acrescenta artigos à lei número 21-735-3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário, fixa critérios para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e amnistia e dá outras providências. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, passo a palavra ao deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Na ausência, perdão, deputado, eu estava de olho aqui na tela, achando que vossa excelência estava online. Então, com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Sempre presente, deputado. Então, boa tarde aos colegas parlamentares, a todo o público que nos acompanha nesta tarde de hoje. Presidente, eu tenho aqui dois assuntos que eu gostaria de tratar aqui desta tribuna. O primeiro, diz respeito à questão do rodoanel. A gente sabe que a Assembleia Legislativa tem debatido o projeto de rodoanel, que está em discussão, o projeto do governo, e que já não é de hoje que tem sido apontado um conjunto de questionamentos com relação ao próprio rodoanel. Questionamentos foram feitos pelo prefeito de Betim, Vitório Medioli, pela prefeita de Contagem, Marília Campos, por demais prefeitos da região metropolitana. E me chamou muito a atenção um artigo que foi publicado pelo prefeito de Betim, o senhor Vitório Medioli. Ele diz o seguinte, será que ninguém enxerga? São apenas quatro semanas para sacramentar uma violência, um desastre que cairá nas costas dos contribuintes e da população mineira, no dia marcado, 28 de julho, para cumprir a missão Cavalo de Troia. Apesar de todos os alertas, das denúncias e da falta de estudos de impactos ambientais, especialmente sociais, que são considerados devastadores, o pregão do Rodoanel vai acontecer dia 28 desse mês. E ele resume aqui algumas das impressões e que se fundamentam em estudos técnicos, como, por exemplo, estudos que apontam que o governo de Minas não elaborou os projetos do Rodoanel, confessa e anotece o fato de terem sido doados e até as apresentações públicas de sua suposta viabilidade foram doadas pela Sistra e pela Century, duas empresas comprometidas, como veremos em diante. Apesar do descongestionamento do anel rodoviário ser o principal motivo alardeado para apressar o projeto doado do Rodoanel da região metropolitana, os estudos reais mostram que continuará e será cada dia mais grave. Se ele consegue retirar apenas 5% dos veículos, quando estiver pronto, o aumento de trânsito de 4% ao ano previsto para essa década deixará imperceptivelmente a diminuição ser momentânea. Teremos, assim, a consolidação de uma situação calamitosa. Bem, eu não vou ler todo o artigo que foi escrito pelo prefeito de Betim, mas eu recomendo a leitura. É claro que tivemos a informação de que, no dia de hoje, a Justiça determinou a suspensão da licitação da alça do Rodoanel. O que diz a decisão? A matéria do jornal que fala sobre esse fato. Decisão prevê que a sessão de validação de documento prevista para ocorrer no próximo dia 26 em São Paulo seja suspensa até que ocorram readequações do traçado ou julgamento do mérito. Olha, essa questão é muito importante para Minas Gerais, especialmente para a região metropolitana. a gente sabe que o anel rodoviário já há muito tempo é passível de uma recuperação e de uma revitalização. Agora, tem que ser um projeto feito com embasamento técnico, tem que ser um projeto feito com as projeções de impacto futuro, com a questão do crescimento exponencial do número de veículos. Tem que ser um projeto que realmente dialogue com a necessidade da população. Quando a Justiça, então, determina a suspensão da licitação, ela está confirmando tudo aquilo que foi dito pelo prefeito de Betim. A preocupação que ele trazia aqui de que essa licitação acontecesse da forma que estava de um projeto passivo de um conjunto de questionamentos. Aqui mesmo, este plenário foi palco de um evento com a presença dos prefeitos e principais prefeitos da região metropolitana para discutir esse projeto. Então, acho que vale a pena aqui os colegas parlamentares, cada deputado e deputada que aqui se encontram, fazer a leitura do artigo do deputado do prefeito Vitório Medioli. Ele faz um alerta. Repito que o título da matéria que ele apresenta é extremamente provocativo, inclusive para nós parlamentares. Será que ninguém enxerga? Então, acho que hoje a Justiça confirma a preocupação que foi colocada pelo prefeito de uma importante cidade da região. Espero que essa suspensão seja uma oportunidade para que o governo faça as adequações necessárias a esse projeto, para que entregue para o povo de Minas Gerais um projeto consistente, um projeto robusto, um projeto embasado nas melhores capacidades técnicas, que não seja um projeto simplesmente, como diz aqui o artigo escrito por ele, um projeto doado, um projeto tão importante, simplesmente doado para o governo. Então, eu só queria fazer esse registro para dizer para o prefeito de Betim que nós estamos enxergando, eu pelo menos na condição de deputado estou enxergando e achei o artigo que foi escrito extremamente provocativo e de um alerta importante para todos nós que estamos hoje participando de alguma forma da governabilidade do Estado de Minas Gerais. Então, esse é um ponto que eu queria trazer aqui para o nosso debate. O segundo ponto, presidente, é a respeito das exonerações de diretores de escola que o governo está promovendo. Quase que a gente acha que está vivendo em 1964, período da ditadura, da arbitrariedade. eu não me recordo de quando na história recente de Minas Gerais um conjunto de diretores foi exonerado por ato do governo. Não me recordo. Como que esses diretores chegaram lá? É evidente que é um cargo de comissão do governo, mas há todo um processo que ocorre para que esse diretor efetivamente esteja esteja lastreado de representatividade, de legitimidade pela comunidade escolar. Ele é eleito, ele recebe votos dos estudantes, dos servidores, dos professores, dos pais de alunos de toda a comunidade escolar. E, de repente, o governo, simplesmente no ato, exonera esses diretores. Vamos por ponto aqui. No dia 1º do 7 de 2022, publicado as exonerações no Diário Oficial, sem justificativa que nos convença. Diretores e comunidades de escola foram pegos de surpresa. Não houve conversa prévia diz respeito ao artigo 206 da Constituição Federal, que prevê gestão democrática do ensino. Diretores foram eleitos pela comunidade. A Secretaria de Estado de Educação alega que esses diretores atrasaram o fechamento dos dados do Sistema Mineiro de Administração Escolar, DED, e, por isso, teriam sido exonerados. É engraçado que, como num espaço pedagógico, educacional do aprendizado, se o problema fosse realmente esse, o Estado, ao vés de trabalhar para que se corrija o problema, age na forma de adotar uma medida extremamente punitiva e rigorosa. mas vejo que os diretores afirmam que enfrentaram muitas dificuldades com o sistema e que tem e-mails e documentos comprovando que informaram aos superiores, como as superintendências, desses problemas. Havendo a comprovação de que os diretores alertaram de que havia problema no sistema, que, de um lado, o Estado diz que eles eram alertados que tinham que fazer alimentação do sistema, mas, por outro, eles alegavam que estavam informando que estavam tendo dificuldades com o sistema. Ao vés de eu dizer o seguinte, então nós vamos pedir a área técnica para resolver o problema e saber o que é que está acontecendo? Não, se você não deu conta de alimentar o sistema, ainda que você tenha me alertado que você não conseguiu fazê-lo por falhas no próprio, você está exonerado. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. Olha, é um negócio que eu estou dizendo, eu não me recordo quando eu vi pela última vez diretores serem exonerados pelo próprio governo do Estado, que é baseado em uma fundamentação dessa. E eu continuo aqui fazendo essa, apresentando essa denúncia. o estranho é que essas exonerações ocorreram tão próximas das eleições, havendo suspeitas que tenham motivações políticas, que há uma grande coincidência nisso tudo, que quando a gente verifica a informação de que boa parte desses diretores teriam alinhamentos ideológicos ou políticos divergentes do atual governo, estaria o governo então atuando de forma política, política, porque diretores pensam diferente, alguns até por motivo de filiação em partidos de oposição ao próprio governo, eu alertei aqui no último Assembleia Fiscaliza que algo semelhante estava acontecendo com dirigentes sindicais, que o governo havia iniciado uma cruzada para que esses dirigentes que tinham suas liberações fossem obrigados a retornar ao trabalho, ainda que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tivesse entendimento diferente, vejam vocês. E agora a questão dos diretores, eu quero muito acreditar que há outras informações e não somente essas que eu aqui trouxe, quero muito acreditar que o governo não recebeu por parte dos diretores nenhum comunicado de que havia problema no sistema, quero muito acreditar que o governo enviou todos os esforços para que os diretores conseguissem alimentar o sistema e acho pouco provável, quase impossível que não fizeram porque não quiseram, acho quase impossível uma situação dessa, quero acreditar que não foi por perseguição política e quero muito acreditar que o governo vai reconsiderar essa medida, vai chegar à conclusão de que a medida foi exagerada, a dose foi muito forte para algo que se é de fato o que ocorreu, problema de alimentação do sistema, não o suficiente para deslegitimar o que uma comunidade escolar representada por alunos, por pais de professores, por professores, por servidores, fizeram o que foi a escolha da sua representação. Bem, eu queria aqui dizer que algumas comunidades escolares iniciaram, inclusive, manifestações pelo ato do governo, em solidariedade a esses diretores. Recebi aqui, da cidade de São João do Rei, um manifesto que passa a leitura. Nossa equipe recebeu o manifesto de servidores e comunidade escolar contra a exoneração da atual diretora da Escola Estadual Governado Milton Campos, o polivalente, Maria Estela Veloso Moraes Amaral. No dia 1º do 7º, a Escola Estadual Governado Milton Campos iniciou seus trabalhos com a inesperada notícia de que a nossa diretora, Maria Estela Veloso, foi exonerada. O quê? Como? Por quê? Ninguém entendeu nada. Foi como se tivesse sido jogado uma bomba sobre a comunidade escolar. Como pode um chefe exonerar seu funcionário sem ao menos dar-lhe condições e tempo para a defesa? Nós, ASBs, ATBs, PUBs e professores, trabalhadoras da Escola Polivalente, queremos deixar registrada aqui a nossa indignação frente a essa decisão do Estado de Minas Gerais. Os pais estão unidos, querendo saber o que podem fazer para reverter essa situação, pois, afinal de contas, foram eles também que escolheram a senhora Maria Estela Veloso como a representante de nossa escola para a gestão 2019-2022. Os alunos estão indignados com essa situação. Como explicar-lhes que essa decisão da Secretaria do Estado de Educação? Esse texto retrata a voz dos alunos da nossa escola. Esse texto é fundamentado em opiniões coletivas. Todos nós, os alunos, concordamos que a Estela é uma ótima diretora e não deve ser exonerada por um motivo que não condiz com a realidade. A Estela é uma diretora presente, simpática, que sempre tenta resolver os problemas da melhor maneira possível, pensando sempre o bem-estar dos alunos e de todos da escola. Nesse sentido, não achamos justo que ela seja demitida sem o direito à defesa ou sem qualquer justificativa plausível. Então, presidente, eu só queria dizer que toda a comunidade de São João do Rei, não somente a comunidade escolar, da Escola Estadual Governador Milton Campos, mas toda a comunidade, toda a sociedade de São João do Rio, toda a sociedade toda a classe política, a Câmara Municipal, está perplexa com esse ato de exoneração da diretora. Isso aconteceu em São João do Rei e diversas outras cidades no Estado de Minas Gerais. Quero aqui dizer para a V. Exª que o governo repense essa medida, que o governador não tenha, na sua biografia, na sua passagem pelo governo do Estado de Minas Gerais, a pecha de ter sido arbitrário, perseguidor e de que tenha tido uma postura que nos remete a atos que aconteciam somente na década de 1964 e no período de regime militar nesse país. Obrigado. Fez uso da palavra, deputado Cristiano Silveira. E não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e as apreciações, apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Atos da presidência e comunicações. comunicações do deputado Zé Guilherme e outros, comunicando sua indicação para líder do bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro. Ciente, publique-se e que seja remetido cópia às comissões e às lideranças. Do deputado Zé Guilherme, comunicando seu apoio à candidatura do deputado Agostinho Patrus à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ciente, anexar ao requerimento de número 11.479 barra 2022. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de números 11.507 a 11.514, 11.516 a 11.517, 11.520 a 11.523, 11.525 a 11.528, 11.531 a 11.537, 11.539 a 11.553, 11.555, 11.557 barra 2022 da Comissão de Educação. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. em 6 de julho de 2022 assina presidente da Casa. A palavra por questão de ordem ao deputado Zé Guilherme. Por gentileza, deputado Zé Guilherme. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas que acompanham nesta tarde o Plenário do Parlamento Mineiro. É com muita honra que suba a esta tribuna nesta quarta-feira 6 de julho. Foi lida pouco a indicação do nosso nome para liderar o bloco Luiz Humberto Carneiro que na data de ontem foi reconstituído. Antes de mais nada, quero registrar a minha enorme satisfação de junto com meus pares dividirmos o orgulho de fazer parte deste que é um bloco que traz em sua essência o nome do deputado Luiz Humberto que há um ano e três meses nos deixou vítima dessa terrível doença a Covid. Luiz é daqueles homens públicos gigantes que por meio do entendimento do consenso da inteligência deixa seu nome marcado não só na história mas nas nossas palavras e condutas. Muito além da saudade Luiz é fonte de inspiração e guia permanente. Quero agradecer a ele e aos meus colegas e amigos deputados pelo aprendizado diário e afirmar que faço dessa confiança depositada em mim para liderar o bloco de governo a certeza de que faremos isso juntos. Os desafios do momento são do tamanho da grandeza deste Parlamento referência para o nosso país. Sou um homem realista de convicções de trato ameno por vezes costumo ouvir mais do que falar mas estou e estarei sempre atento e disposto a enfrentar as batalhas que a política e a vida nos impõem contem mesmo comigo. Não posso deixar de registrar também o meu respeito a todos os demais 76 pares que acompanham esta casa e faço isso em nome do presidente Agostinho Patrocco a quem cumprimento também toda a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Ao meu amigo líder de governo Roberto Andrade minha admiração e perene parceria e na figura dele faço aqui uma deferência a todos que arregimentaram o caminho para que hoje possamos dar continuidade a esta tarefa honrosa mas acima de tudo desafiadora que é a liderança. não é segredo para ninguém muito pelo contrário do meu alinhamento e apoio ao governo Zema um governo sério eficiente composto por secretários extremamente dedicados. Nessas últimas semanas temos acompanhado mais uma rodada do Assembleia Fiscaliza na qual membros do executivo vem emprestar contas do trabalho realizado e tenho por dever e justiça dizer a eles parabéns a melhoria de vida da nossa gente está acontecendo a dedicação o olhar pelo outro os investimentos da nossa tão amada Minas tem dado resultados parabéns retorna aqui aos meus pares e colegas do bloco Luiz Humberto Carneiro reafirmando o meu compromisso e a minha disposição em estar ao lado de cada um sou um de vocês cada cidadão dos nossos 853 municípios estamos como sempre estivemos nas trincheiras ao lado da municipalidade é nas cidades que vivem as pessoas nós deputados temos além do dever de representação o compromisso do olhar atento aos quatro cantos deste estado que para onde olhamos enxergamos o Brasil o nosso sertanejo Guimarães Rosa com toda a sua identidade e conhecimento da nossa raiz de mineridade dizia o seguinte Minas é montanha montanhas o espaço erguido a constante emergência e quando chega a hora Minas entende atende toma atento avança peleja e faz façamos um abraço a todos e todas e fiquem com Deus Jesus da palavra pela ordem deputado Zé Guilherme líder do bloco Humberto deputado Humberto Zé Carneiro nesse momento eu passo a palavra por questões de ordem também ao deputado Guilherme da Cunha muito obrigado seu presidente boa tarde boa tarde aos nossos servidores da população que nos acompanha boa tarde meu líder eu sou um dos signatários não apenas do retorno deste bloco Luiz Humberto Carneiro mas também signatário da sua indicação para liderarmos nessa Assembleia Legislativa de Minas Gerais tenho muito orgulho de ser signatário de ambos os requerimentos eu senti um profundo pesar quando por decisão da presidência o bloco Luiz Humberto Carneiro foi extinto no início deste ano sentia ali além da dor do próprio bloco a dor também do nome do nosso estimado colega que foi um professor um grande mestre e amigo para mim esse curto tempo que pudemos conviver ele deixar de constar da página da Assembleia constar do plenário constar de cada reunião de cada comissão vivo constante e presente nessa casa e agora com o retorno do bloco eu tenho a sensação de que a gente pode também retornar com o espírito do deputado que inspirou esse nome o espírito de diálogo de compreensão de entendimento o espírito certamente de colocar os interesses de Minas e dos mineiros à frente de qualquer disputa não por um acaso o deputado Luiz Humberto mesmo sendo de um partido que restou derrotado numa disputa de segundo turno com o governador Romeu Zema foi indicado como seu primeiro líder nessa casa e assim o foi por conta de sua capacidade de construir pontes mesmo quando antes muitos só viam antagonismo e as palavras meu líder de vossa excelência ao assumir essa importante missão de liderança do bloco não apenas destacando o seu apoio ao governo muito importante para a função mas também a memória do nosso saudoso Luiz Humberto mostra o acerto da escolha o acerto da escolha pelo espírito de diálogo o acerto da escolha pelo fino trato o acerto da escolha acima de tudo por olhar para Minas em primeiro lugar e ter noção do tamanho do desafio que a gente tem à nossa frente vossa excelência felicitação de Guimarães Rosa eu quero fazer uma também que o correr da vida embrulhe tudo esquenta esfria mas o que a vida quer da gente o que a vida quer da gente é coragem e eu tenho certeza que vossa excelência meu líder vai ter a coragem necessária para liderar esse bloco nas batalhas mais duras nas pautas mais difíceis nas bolas mais divididas e eventualmente naquelas questões que vierem a serem populares colocando sempre o interesse de Minas e dos Mineiros em primeiro lugar guiando seus liderados na busca do interesse de Minas e dos Mineiros com a coragem e o desprendimento de quem sabe que estar aqui não é um objetivo em si que estar aqui é um meio para que a gente possa sim realizar o objetivo que é ajudar a melhorar a vida das pessoas garantir um futuro saudável seguro e próspero para o nosso Estado garantir que a gente tenha um ambiente político livre de escândalos sejam de corrupções sejam de politicagens negociatas ou qualquer coisa que o valha eu tenho muita confiança na liderança que vossa excelência virá a exercer tenho muita esperança que a gente consiga resultados melhores nas articulações entre parlamento e governo tenho acima de tudo esperança que a gente tenha os interesses dos mineiros plenamente atendidos nessa casa e que a gente possa chegar ao final dos nossos mandatos com orgulho do que realizou olhando para trás e enxergando um Estado muito melhor hoje do que era no início dessa gestão no início dos nossos mandatos te desejo muito boa sorte nessa importante missão te desejo muito sucesso porque o seu sucesso será o sucesso de toda Minas Gerais parabéns e eu estou muito confortável com essa escolha porque vejo em vossa excelência um parceiro desde a primeira hora fiel presente constante acima de tudo corajoso muito obrigado e vamos junto mudar a maneira como estão sendo conduzidas as coisas para que Minas assuma o seu protagonismo com prosperidade parabéns meu líder fez uso da palavra deputado Guilherme da Cunha e eu também não poderia deixar aqui de registrar os meus cumprimentos ao deputado Zé Guilherme por estar assumindo a partir de agora a liderança deste importantíssimo bloco que leva o nome do nosso saudoso amigo deputado Luiz Humberto Carneiro eu que tive a oportunidade de conviver nessa casa quando aqui cheguei em 2011 com o saudoso deputado Luiz Humberto Carneiro eu posso aqui falar realmente de que o saudoso deputado Luiz Humberto Carneiro foi sem dúvida alguma um dos melhores e mais atuantes deputados estaduais que passaram por esta casa deputado Luiz Humberto Carneiro era um deputado um homem um pai de família muito equilibrado muito tranquilo muito sereno tanto é que desempenhou em vários momentos em governos diferentes a liderança aqui nesta casa e foi um deputado que me acolheu quando aqui eu cheguei porque quando a gente chega aqui pela primeira vez é tudo novo então portanto você ter uma liderança com a experiência com a tranquilidade com o discernimento com a humildade que era peculiar do saudoso deputado Luiz Humberto para mim foi motivo de muita honra foi ele que me ajudou já logo na chegada aqui de alçar um voo de estar assumindo naquela ocasião uma das mais importantes comissões dessa casa que foi a comissão de educação então esse bloco de fato leva e perpetua o nome de um grande de um grande deputado de uma grande liderança desse nosso estado e este bloco tem também nessa grande importância que é de ao lado dos demais deputados aqui dessa casa como presidente dessa casa Agostinho Patrus promoveu diálogo permanente constante em prol de todos os mineiros e todas as mineiras então mais uma vez eu quero parabenizar todos os integrantes do bloco todos os partidos que compõem o bloco na pessoa do líder Zé Guilherme e desejar bastante êxito Zé Guilherme sabemos que estamos próximo a um recesso parlamentar mas com certeza no segundo momento do exercício ainda desse ano nós teremos aí muitas matérias muitos debates muitas decisões importantes dentro dessa casa que vai dizer a respeito do futuro de todos os mineiros todos os mineiros então desejo êxito e me coloco à disposição né como parlamentar nessa casa para contribuir da melhor maneira possível para que realmente a Assembleia do Estado de Minas Gerais continue sendo uma das melhores Assembleias de todos os Estados desse nosso país a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 7 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada e para a reunião especial também de amanhã às 20 horas destinada a homenagear a Igreja Universal do Reino de Deus pelos 45 anos de sua fundação levanta-se a reunião agora são 2 horas e 49 e 49 e 49